Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast e seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Eu sou Felipe Nascimento e hoje eu recebo aqui para a nossa conversa a Carolina Kavenaghi, que é cofundadora, CEO da FinforShe, uma empresa que busca, que tem como objetivo incluir as mulheres no mercado de trabalho, no mercado financeiro. É interessante esse perfil da empresa, esse perfil da Carolina e eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente. Obrigado por estar aqui, Carolina. E antes da gente falar um pouquinho a respeito de mercado de trabalho, de inserção de mulheres no mercado financeiro, queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a Carolina, sobre essa trajetória, rapidinho para o pessoal te conhecer. Muito obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui, muito honrada com esse convite e também muito feliz de poder contar um pouco sobre a minha história, a história da FinforShe. Vou contar tudo, pode deixar o que é o fim, o que é o She, por que a gente está aqui. Mas eu trabalhei por muitos anos no mercado financeiro, na verdade eu sou formada em relações internacionais, até contando essa história, eu sempre tive vontade de trabalhar com algo que fosse de impacto, comecei a carreira pensando nisso. Mas eu faço parte de uma geração que eu brinco que é aquela geração que tinha que ser alguém na vida, a gente tinha que trabalhar, a gente tinha que ser independente financeiramente e eu consegui um estágio no mercado financeiro, muito nova ainda na faculdade. E aí eu brinco que eu engatei a primeira e fui. E o mercado financeiro é um mercado que te dá muitas oportunidades, né? Desde carreira, de aprendizado, oportunidades. Então acho que eu conquistei muita coisa ao longo da minha carreira e sempre me questionei se era realmente o que eu queria fazer, se era ali que eu queria estar. Fui trazendo novos projetos, nos últimos 10 anos eu trabalhei numa gestora de fundos de investimento americana, foi um período bem longo aí que eu fiquei lá. E depois da maternidade, eu sou mãe de dois meninos, do Tom e do Martim, eu comecei a me questionar mais sobre esse papel feminino no mercado. Porque eu comecei a entender que existia um gap diferente na carreira para mulheres e para homens, porque geralmente, estatisticamente, a gente não tem um, tem dois filhos. Então a mulher, ela tem duas saídas ali no momento importante da carreira, que é aquela média gerência, quando você começa a ascender e aquilo impacta negativamente a carreira. Então, por esse sentimento, eu fui pesquisar sobre o tema, conversar com mais mulheres e aí eu percebi que a gente não estava tanto nas mesas de decisão, que tinham poucas mulheres ali nesse mercado ascendendo. Então foi uma vontade de trazer esse tema, eu criei o evento que é o Women in Finance, que é um evento que esse ano a gente faz a quarta edição dele, agora em outubro. Esperava 80 mulheres, 800 mulheres se inscreveram lá em 2019 e eu falei, poxa, tem uma grande oportunidade, a gente precisa falar sobre isso. Então a empresa, ela nasce desse movimento e depois eu fui criando aí várias iniciativas, escuta e principalmente conectando o mercado, as empresas com essa comunidade de mulheres que é Fim Forte Conversa e sempre trazendo a pauta não somente de carreira, mas também da importância da independência financeira feminina. Como eu trabalhei muitos anos com investimentos, eu acho que não tem como a gente isolar essa questão do protagonismo, da independência das mulheres, das mulheres terem voz, terem escuta, se a gente não falar delas serem financeiramente independentes, das mulheres investirem, cuidarem do seu próprio dinheiro. Então para mim são pautas que estão 100% conectadas e aliadas e hoje isso faz parte aí do DNA e de tudo que a gente faz na Fim Forte. Boa. Antes de qualquer coisa, você falou o que é o fim, o que é o x, eu já imagino, já tenho uma leve noção, mas só para a gente deixar bem pontuado, o que seria essas duas palavrinhas, a junção dessas duas palavrinhas. Sim, fim é de finanças e aí o 4 que a gente fala que é o fork, como se fosse para, ela, que é mulher. Então a gente fala do Fim Forte. Boa. E a gente está no papo de dinheiro, nada mais natural ou justo que a gente falar sobre dinheiro. E você falou das mulheres terem uma independência financeira, das mulheres terem o seu protagonismo, das mulheres conquistarem esse espaço que você viu que tinha esse gap enquanto no mercado financeiro. Qual que é a importância de ter um papo franco de dinheiro e as mulheres entenderem essa possibilidade ou entenderem essa necessidade de elas terem isso para elas? Eu acho que é extremamente importante, primeiro a gente entender que esse é um lugar que é nosso também. Por muitos e muitos anos, historicamente, aí a gente vai estudar, vai olhar, esse não era um lugar ocupado por mulheres. Se você pensar que a década de 60 as mulheres não tinham nem conta em banco, nem CPF, 73 foi aprovada a lei de igualdade de crédito. Então as mulheres elas se conectam com esse tema finanças, financeiro, tardiamente. Então a gente conquistou sim muitas coisas, mas por muito tempo esse lugar não foi nosso, não era um lugar em que a gente estava lá tomando decisão, que a gente tinha voz. Então acho que a gente tem um caminhar diferente em relação aos homens e a gente vem esbravando isso. Então acho que a primeira coisa importante é a gente entender esse conceito, porque também fica uma cobrança muito grande em cima das mulheres e eu acho que a gente tem que respeitar todo esse histórico. A segunda coisa que eu falo muito é que a gente vive num mundo que é muito importante, economia, finanças. Hoje em dia se você não tem poder aquisitivo, saúde financeira, é muito difícil você ter conquistas, é muito difícil você ter voz, você aguenta situações, por exemplo, dentro de um trabalho que você não está bem, se você precisa daquele recurso para sobreviver, dentro de um relacionamento. Então eu falo que isso está totalmente ligado a essa jornada, a essa carreira das mulheres e elas precisam entender sobre isso. Além disso, a se conectar aqui, o bonito, né, que eu falo assim, a beleza é a diferença. Então homens e mulheres são diferentes, né, e talvez investem de formas diferentes, existem vários estudos comportamentais que falam sobre isso e a potência é a gente ter equipes diferentes e complementariedades, seja entre casais, seja entre times, seja entre empresas, como que a gente traz essa potência e cada um tem essa característica, mas é importante a gente dar esse primeiro passo como mulher para que elas entendam que a liberdade, né, de escolha, a liberdade total, ela está muito atrelada a essa liberdade financeira também. Boa. Tem, inclusive, recentemente, né, teve o Nobel de Economia de uma mulher, uma professora, Cláudia, que estudou o mercado de trabalho feminino em 200 anos lá nos Estados Unidos, fez um mapa, fez um estudo muito bacana e, inclusive, conquistou esse prêmio, né. A grande questão é a seguinte, a gente vê que tem uma trajetória de crescimento, de ganho de oportunidades, ganho de protagonismo, que talvez não seja histórico, mas de uns tempos para cá, alguns anos para cá, as mulheres têm conquistado. É ainda pequeno essa conquista? É ainda embrionário? Qual que é a capacidade que vocês, enquanto esse relacionamento, enquanto essa cultura que você traz com a sua empresa, a cultura que você traz do mercado financeiro, como que isso ajuda a potencializar e para a gente olhar para frente e daqui a pouco falar, poxa, olha só, a gente deu um salto exponencial, porque se até uns 100, 50 anos, você comentou, as coisas não eram tão fáceis assim, como que a gente potencializa o que a gente está vivendo hoje, que parece que tem uma abrangência, tem uma abertura? É, eu acho que a gente conquistou muito, mas o nosso caminho ainda é muito longo. Se a gente olha dados, dados para equiparidade salarial das mulheres, são mais de 200 anos, segundo a ONU, quando a gente ainda tem números que são muito assustadores, quando a gente olha dados das empresas, percentual de mulheres na liderança, mulheres CEO, mulheres em conselhos, são também dados que nos assustam, então eu acho que a gente ainda tem um caminhar muito grande, mas eu acho que a gente já teve um despertar. Eu acho que essa pauta, ela está sim na pauta das empresas, na pauta das lideranças, na pauta estratégica, eu acho que ainda as empresas estão tentando entender um pouco como trazer isso para dentro. O que eu acredito que isso vai ser muito através de educação. A gente tem que investir, a gente tem que colocar mais essas mulheres nas mesas de decisão, capacitação, que elas consigam se desenvolver, né, estar prontas para isso e também queiram continuar. Porque o que a gente tem visto muito até na Finforche, assim, hoje, que a gente tem uma questão da média gerência muito grande, da dificuldade de, poxa, cadê essas mulheres para a gente colocar na liderança? Existe hoje uma quebra que chega em um determinado estágio da carreira, muitas mulheres acabam saindo. E hoje existe um mito que isso é muito por conta da maternidade, mas o que leva muitas mulheres a desistirem, isso são pesquisas que a gente faz interna, com nossos grupos, mulheres, é porque aquele ambiente vai ficando hostil, ela deixa de ganhar como ela ganhava antes, então, quando entra no mercado, a equiparação salarial é muito próxima, mas conforme ela vai ascendendo, ela vai tendo uma discrepância salarial em relação a pares homens. Então, todo aquele ambiente vai fazendo com que ela vá desistindo daquele lugar e pensando em outras coisas. Então, muitas vezes é colocado como uma questão da maternidade, mas a gente hoje tem muita certeza que não. Se a gente conseguisse criar ambientes melhores para as mulheres que tivessem um interesse genuíno e trazer a pauta, porque essa questão da maternidade, ela é passageira, né? Eu sou mãe de dois meninos, eu passei por isso, é o momento mais delicado, no sentido de voltar, de ter um bebê, mas eles crescem, a gente continua trabalhando, a gente continua fazendo tudo igual, a gente se adapta. Então, talvez ter um olhar mais empático também, pensando naquelas profissionais no longo prazo, eu acho que isso é muito importante. E aí, respondendo a sua pergunta de forma muito objetiva, eu acho que as nossas conquistas foram muitas, são recentes, mas a gente tem um caminho muito longo pela frente. E nós também temos um papel muito importante de que caminhos que a gente quer deixar e abrir para todo mundo que vem agora, essas próximas gerações depois da gente, que é uma geração que já se conecta com essa pauta de uma forma muito diferente, né? Isso nem é um problema, eles nem entendem isso como uma pauta, na verdade, isso é muito mais natural para eles. Então, a expectativa e a esperança é que seja tão natural que não precise, de repente, uma bandeira, levantar uma bandeira. As coisas acabem sendo ali naturais para essa equiparação ou esse igual para igual, né? Acabe ficando natural no mercado de trabalho e, enfim, qualquer outro ambiente. Eu acho que é o que a gente busca, né? E isso não só dentro da questão de gênero, mas também pensando na questão de raça. Hoje, eu comentei com você que eu estava gravando uma série para a Fim Forti, eu estava agora falando com um grupo só de mulheres negras, para falar da importância também de conexão com dinheiro para pessoas pretas, mulheres pretas, porque é tudo um caminhar ainda muito lento e muito recente, né? Então, acho que é esse lugar que a gente quer chegar, um lugar que a gente nem precise ter uma conversa como essa, que essas nossas conversas sejam renovadas por outras pautas, né? Eu acho que a ideia é essa. Você comentou sobre os estudos, né? Feitos que talvez não seja especificamente a maternidade, vai criando um ambiente hostil. Você percebe uma diferença, de repente, de ambição de homens para mulheres, para elas talvez deixarem esse ambiente corporativo ou, de repente, não quererem comprar uma briga, até, entre aspas, ali, para fincarem bandeira, para demonstrarem seu posicionamento? Uma mulher, outra mulher, que passe essa representatividade de uma assertividade mesmo nesse ambiente, qual a diferença que faz para as outras que pensam em deixar ou pensam em que essa luta não vale? Nossa, eu adorei a sua pergunta. Acho que eu já respondi muitas perguntas parecidas, mas essa ainda ninguém tinha me perguntado sobre a ambição e a gente fala sobre a ambição. Porque, por incrível que pareça, essa ambição para a mulher é uma palavra ruim. E um homem ambicioso pode parecer um homem que tem muito interesse em crescer, um homem líder, grana, determinado. E se você fala uma mulher ambiciosa, isso é uma coisa muito ruim. Então, a gente vem trabalhando também isso, que ser ambiciosa também pode ser bom. E eu acho que aqui a gente cai no lugar de que as mulheres, elas estão sempre sendo julgadas, e não estou falando de sendo julgada por homens, tá? Aqui a questão do julgamento, ela é de mulheres com mulheres também. Isso é muito, muito visível, né? Olha aqui, ela lá, gananciosa, ambiciosa, só quer ganhar dinheiro, ela quer passar por cima de todo mundo para estar lá. Então, existe muito essa questão ainda, e a gente precisa quebrar, inclusive, esses tabus. A gente vive hoje num país, e que tem outras pesquisas, se eu não me engano, é algo como 40% dos brasileiros sentem algum preconceito em serem liderados por mulher. Homens e mulheres sentem o preconceito, né? Então, parece que um homem ambicioso é uma coisa mais tranquila do que você ser liderado por uma mulher ambiciosa, né? E eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esses vieses, que também está tudo bem a gente ser mulher e a gente ser ambiciosa. Nossa, mas ela tem filho pequeno e ela é ambiciosa e está aí focada na carreira. A gente está sempre julgando. Ah, ela quer ser mãe, então ela não vai poder ser uma CEO. Julgamento. Não, ela não quer ter filho. Estranho, essa mulher não quer ter filho. Por quê? Então, é uma sensação que os homens, nesse aspecto, são menos julgados. E aqui eu quero deixar claro que não é um julgamento de homens contra mulheres, tá? É um julgamento como sociedade que a gente vê muito forte, assim. Eu tenho inúmeros relatos, assim, que eu poderia contar de mulheres que contam, que mentem em situações. Se não são casadas e mais velhas, às vezes dizem que são separadas para não ter que assumir. Ou se não querem ter filhos, às vezes falam, ah, eu não posso porque tem medo de ser julgada e dizer. Então, a gente é muito colocada nesse lugar, assim. Acho que pela própria sociedade, assim. Muito bacana isso que você comentou, né? Que talvez uma mulher ambiciosa ou que demonstre essa força, ela já tenha uma, entre aspas, uma repulsa, né? Das próprias mulheres e dos homens também. Isso acaba comprometendo ou até mesmo dificultando um pouco desse trabalho que você tem feito de, de repente, estimular as mulheres, de proporcionar para elas essa consciência de que elas podem, de que elas vão, de que elas precisam correr atrás, né? Do delas, correr atrás para ser também independentes financeiramente. É, eu não sei se isso chega a atrapalhar, mas eu acho que isso... Como um estímulo, assim. É, eu acho que isso, às vezes, pode desestimular, né? Essa fala. Eu brinco, assim, por exemplo, chegar numa mesa, numa roda com as amigas e falar, ah, você investe seu dinheiro? Mas, assim, qual percentual você tem investido em bolsa? É uma coisa que, nossa, ela quer ficar falando sobre dinheiro. Ela está querendo falar agora que ela é investidora, que ela tem dinheiro. Então, assim, eu acho que esse aspecto, eu acho que rola um, assim, um preconceito mesmo, né? E é um papo, talvez, que seria normal numa roda de homens, por exemplo, falar sobre isso. Então, a gente fala muito sobre a gente desmistificar, falar de dinheiro mais naturalmente, pra que a gente possa uma ajudar a outra e trazer esse tema. E aí, sobre a questão de ambiciosa, de lugar, eu acho que desestimula no sentido de, assim, estigmas. Eu não quero ser igual aquela executiva ambiciosa que só pensa em dinheiro. Então, aquele lugar não é pra mim. Então, eu acho que existe isso da pessoa não conhecer em profundidade, já rotular, e ela passa nem a desejar aquele lugar da liderança. Não sei se você está entendendo do que eu estou falando. Então, hoje, a gente tem algumas empresas, bancos, que falam, assim, que tem muita dificuldade, inclusive, porque eles têm executivas ali que eles estão preparando pra assumir cargos, mas que elas não desejam mais aquele lugar. Porque, também, por muito tempo foi dito que aquele lugar, né, não é pra ela. E aí, são muitos rótulos, Felipe, por exemplo, ah, você não vai ter vida, ah, você precisa ter, não sei, 30 horas disponíveis por dia, ah, porque é muita pressão, você vai ter que fazer isso. Então, vão colocando tantas coisas ali que aquele lugar não pode ser de uma mulher, e aí, ela realmente não deseja, né, eu também não desejaria. Eu acho que o nosso papel aqui, também, é pensar em modelos diferentes de fazer isso dar certo. Porque a gente não precisa ser aquele modelo que, talvez, antes era o modelo padrão de um chefe, ou uma chefe, para sobreviver e ser CEO, ou estar num cargo muito alto de um banco, ele precisava vestir ali um personagem. A gente precisa de pessoas exercendo novos modelos e novos modelos de liderança e mostrando que é possível, talvez, fazer diferente. É o que eu acredito. Equilibrar os pratos, né? É, no final é isso, né? Não só homem, como mulher, mulher, homem, todo mundo equilibra muito os pratos, né? E um homem numa posição de liderança, ele equilibra seus pratos, obviamente, não iguais das mulheres, mas também ter essa percepção, né, Carolina, que, de repente, você não tem um estigma, você não tem um rótulo, você não tem um perfil único de liderança, né? Você pode atingir objetivos diferentes por caminhos diferentes. É, e eu acho que os homens, nesse papel, a gente está falando muito sobre as mulheres, eu acho que eles têm um papel extremamente importante, né? Primeiro que, se a gente fala especificamente no mercado financeiro, é mais ou menos entre 10, 15% de liderança são mulheres, o resto são todos homens. Então, a gente precisa deles, do nosso lado, para a gente pensar esses novos modelos e o que a gente quer fazer. E eu acredito muito nos modelos pelo exemplo, porque no final do dia empresas são feitas de pessoas. e não adianta a empresa chegar lá e falar, olha, agora vai ser assim se as pessoas não estiverem acreditando, compradas naqueles modelos. Então, eu falo muito sobre isso, seja um exemplo, né? Seja um homem líder que talvez mostre a paternidade, que seja comprometido, que tenha valores, que tenha consciência sobre horários, que também talvez tire o personagem que precisou vestir para mostrar. Eu acho que existe ainda o medo dos homens também de passar por essa transformação pelo julgamento que eles podem passar. É aquela velha história. Mas se eu sair cedo, se eu sair no meio da tarde para fazer não sei o que, o que vão falar de mim? É meio que esperado que a mulher faça isso, você entende? Assim, eu tenho um filho pequeno e também tenho um marido que trabalha. Parece que é mais tranquilo uma mulher pedir para sair no meio do trabalho para levar o filho no médico do que um homem falar no meio da tarde que vai fazer isso. Porque são modelos de repetição historicamente numa sociedade que a gente, todos nós, né? Fomos criados e vivemos que é uma sociedade machista. Como que a gente quebra isso? Os homens dando exemplo. Os homens começando a quebrar essas barreiras também. Então, acho que isso é muito importante. A gente não vai conquistar nada sem os nossos aliados. Eu falo sobre isso. Estamos juntos nessa, afinal, né? É isso, é isso. Estamos juntos, precisamos estar juntos, né? É o que eu acredito. A construção é um com o outro, outro com um, enfim, todo mundo tentando remar ali no mesmo barco, né? Para um crescimento. E tem só uma coisa interessante que eu pensei agora, assim, que é assim, dentro das nossas casas, né? A gente já vem lutando por esses direitos mais iguais, né? Entre homens e mulheres, que seja em relação ao casamento, né? Financeiramente, os casais já dividem essas questões financeiras, já dividem responsabilidades em relação à paternidade, maternidade. Então, por que não, dentro das empresas também, a gente começar a assumir um papel mais ativo em relação a isso, né? Eu acho que é importante porque, no final, as empresas também é uma extensão de quem a gente é, né? É feita de pessoas. Então, acho que é importante a gente, eu vejo, às vezes, muito as pessoas separando, né? a pessoa física, da pessoa jurídica, né? E a pandemia, ela meio que conectou tudo isso, porque a gente começou a viver a vida das pessoas dentro da casa, quem elas são, com o filho entrando. Então, eu acho que, não é que as pessoas não tinham vida pessoal antes, né? Da pandemia, mas ela era muito obscura dentro do trabalho, a vida pessoal das pessoas. E eu acho que a pandemia, ela conectou um pouco essa questão do lado humano, da vida das pessoas e como que a gente agora continua. Eu acho que é um desafio também, eu acho que a gente está vivendo esse desafio pós-pandêmico de novas relações humanas, profissionais, presencial, remoto, está todo mundo agora tentando achar um novo caminho, né? Boa. Carolina, eu preciso fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com a nossa conversa, você que está acompanhando Papo de Dinheiro, continue com a gente, nosso programa de educação financeira e Finanças Pessoais volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, seu programa, seu podcast de educação financeira e finanças pessoais. Hoje recebendo aqui Carolina Kavenag, cofundadora, CEO da FinforShe. A gente falou muito de papel de homem, papel de mulher, sobre girar os pratinhos, equilibrar os pratinhos, toda essa coisa de liberdade, as necessidades. E eu queria entrar um pouco mais nesse trabalho que vocês realizam, FinforShe, sobre mercado de trabalho para mulheres no mercado financeiro. Essas mulheres que procuram, que você tem contato diariamente, que você orienta, que você mentora todos os dias, qual a demanda delas? O que elas buscam na FinforShe? O que elas buscam na Carolina? Quais as dúvidas? Quais os sentimentos? Quais as emoções dessas mulheres em relação especificamente ao trabalho que vocês têm desenvolvido? Eu acho que uma das principais coisas que elas buscam quando elas procuram a FinforShe é se conectar com outras mulheres. É buscar representatividade, é entender possibilidades. Eu acho que a gente ainda vive no mercado que faltam muitas mulheres e falta também onde você encontra essas mulheres. Então, eu acho que a FinforShe acaba sendo um lugar onde a gente dá muita voz e não só voz, né? A gente também faz com que essas mulheres sejam ouvidas de forma verdadeira porque muitas vezes a gente... Todo mundo tem voz, mas é diferente você ter voz e você, de fato, ser ouvida a mensagem que você tem a dizer. Então, eu acho que é um lugar que a gente consegue unir essas duas coisas elas buscam também muita mentoria. Então, a gente hoje tem alguns programas de mentoria em grupo que a gente tem feito. Inclusive, a gente vai até a última turma do ano agora em novembro para quem quiser participar. Já estou deixando aqui o recado. Mas é um momento muito legal de troca. A gente foca essa mentoria muito por tudo que a gente viveu, aprendeu, as trocas que a gente tem com as empresas e a gente traz também o tema da independência financeira feminina porque não tem como a gente falar de carreira. A primeira coisa que você tem que perguntar é como está a sua saúde financeira? Você está querendo um barato de emprego? Você está querendo fazer uma transição? Você não está feliz? Você quer sair da sua empresa? Você está vivendo um ambiente tóxico? Como está a sua saúde financeira? Porque se esse item não estiver bom, todos os outros eles ficam secundários, eles caem porque você precisa daquele emprego ou daquele recurso. Então, é algo que a gente traz muito para as mulheres pensarem para isso o tempo todo. Além disso, a gente faz alguns programas, então, a gente tem um programa focado em jovens que acontece no início do ano, a gente começa esse programa que chama Young Summit que a gente seleciona meninas para falar sobre carreira, um programa de mentoria, de carreira e educação financeira. Então, a gente tem uma parceria com a Ambima nesse programa, elas ganham bolsa para se certificar porque a gente também acredita na importância da educação financeira desde o início da carreira. Se mulheres, aqui a gente está falando de um recorte na FIM4CH, trouxerem a pauta de educação financeira e finanças desde o início, do primeiro dia que elas começarem a trabalhar, eu tenho convicção e certeza que elas vão ter uma carreira muito mais feliz e saudável porque é o que te possibilita fazer escolhas, aceitar ou não aceitar situações, então, a gente acredita muito na FIM4CH nessa inclusão através de educação, através de preparação, através de acesso, que é o que a gente tem feito. A gente traz muita parte racial também, então, todos os nossos programas a gente tem realmente cotas, metas, 50% são meninas pretas porque a gente quer realmente acreditar numa transformação e eu acho que hoje a gente vive um período que a gente precisa de mais pragmatismo, a gente quer ver números, a gente tem feito muita coisa, mas o ponteiro está mudando, que é aquilo que a gente falou no nosso primeiro bloco. Então, acho que essa é uma outra questão. Networking, educação, plataforma de vagas que a gente tem, conteúdo, representatividade, quem são as executivas, então, elas buscam mesmo a FIM4CH como esse lugar onde elas podem entrar em contato com tudo isso. E, por outro lado, as empresas também querem estar com a FIM4CH porque querem se conectar com essa comunidade de mulheres, porque muitas vezes elas estão buscando essas mulheres para trabalhar em suas empresas, para entender o que essas mulheres querem. Aqui a gente até pode falar de um item que eu gosto muito, que é o CHEconomy, que é uma economia feminina. hoje no Brasil, 45% dos lares são economicamente liderados por mulheres. As mulheres hoje elas não têm mais um papel secundário na sua família, na sua casa, no trabalho. Pelo contrário, elas são muito ativas. A gente vive num país hoje em que elas têm um poder de decisão de consumo enorme. Quem decide no final do dia para onde vai viajar, o carro, muitas vezes elas dão opinião, a escola que o filho vai estudar, o apartamento, elas têm os produtos que compram no supermercado. Então, muitas vezes as empresas se esquecem disso. São empresas que têm homens ali pensando em produtos, pensando em estratégias, mas muitas vezes quem está tomando decisão são mulheres. Então, é muito importante trazer também essa diversidade para dentro das empresas, não só pensando numa diversidade de quadro, eu preciso ter ali X% de mulheres, mas o quanto eu estou incluindo também o meu cliente. nas decisões que eu tomo aqui dentro. Então, acho que a Fim Forchê acaba trazendo também essa conexão importante de mulheres e as empresas também veem muito valor em estar perto da gente e participar de todas as iniciativas que a gente faz. Maravilha! Muito braço, né? Representatividade, empregabilidade, educação financeira, olhar para o Xe Economy que é muito importante, muito bacana essa questão. Queria trazer um pouco para o lado da própria educação financeira e a possibilidade ou vislumbrar uma independência financeira. Você falou, né? As mulheres estão muito ativas em como gastar o dinheiro, aonde gastar o dinheiro, na economia doméstica, fazendo seus próprios planejamentos. Por que a mulher precisa dessa independência financeira? E aí a gente ouve muito, né? Até em alguns problemas governamentais, não é a mulher que precisa ter a posse da sua residência, a mulher que precisa ter a posse de um programa social, a mulher que precisa ter a posse, o poder decisório, né? Sobre seu próprio dinheiro para ter uma certa independência e conseguir tomar seus próprios caminhos. Por que isso é importante, né? Quando a gente fala desse ambiente que ainda não está muito igual, a mulher tendo essa representatividade dentro de casa, essa independência financeira, o que que traz economicamente, emocionalmente para ela? Eu acredito que é tudo, né? E quando você fala que elas estão à frente dessa economia doméstica de decisão, é um fato, mas quando a gente fala sobre o poder de decisão em relação ao dinheiro, elas não estão à frente. Onde vai investir? O que eu quero fazer com esse dinheiro? Aí elas terceirizam. E muitas vezes essas mulheres que lideram economicamente os lares, elas ainda transferem esses recursos, o dinheiro, para um homem, por exemplo. Porque elas não se sentem prontas, aptas, ou realmente que aquele lugar é delas para elas fazerem a gestão. Então acho que aqui a gente tem um trabalho muito grande de educação mesmo, de mostrar para elas que sim, elas não só devem, como elas precisam também tomar decisões financeiras em relação ao seu dinheiro. E aí eu acho que isso muda tudo, porque a partir do momento que a gente não só ganha o dinheiro, a gente trabalha, a gente decide, mas a gente também sabe o que fazer com ele, isso é a liberdade, isso é a sua liberdade de escolha, seu poder de decisão, é isso que traz para a mulher esse protagonismo, essa independência que a gente tanto fala. então eu acredito que a gente precisa agora a partir dessa xe-economy e dessa questão que elas lideram financeiramente o lar para elas liderarem também as decisões financeiras em relação ao dinheiro que elas aí são provedoras, por exemplo, do seu lar. Como é quando chega uma mulher ou um grupo de mulheres, que você conversa, que você mentora e você dá esse panorama para elas, algo que talvez não tinham imaginado, não tinham pensado, nem de repente tinham se atentado que era possível. Qual que é a reação? Como que elas reagem? É aquela luz, é aquele estalo que bate? É uma luz, é um estalo. Porque assim, como eu nunca pensei nisso? Não gente, para a gente começar a falar sobre carreira, para a gente começar a falar sobre ah, eu queria fazer uma mentoria, preciso fazer um plano de carreira, preciso pensar como está a sua saúde financeira? Mas como assim? Porque isso é uma parte crucial para você fazer qualquer decisão. E isso deveria ser o básico, para a gente pensar, eu quero empreender, eu quero fazer uma transição de carreira, como que você pensa a sua saúde financeira? Como que você pensa a sua aposentadoria? Como que você pensa onde você vai estar daqui quanto tempo? Se acontecer alguma coisa, você for mandada embora, quanto tempo você tem, quanto custa? Acho que a gente vem hoje de um lugar e aqui no Brasil principalmente, onde a gente não fala sobre educação financeira. onde as pessoas elas gastam mais do que ganham, não fazem conta, então acho que a gente precisa trazer esse tema não só para as mulheres, mas um tema muito necessário desde sempre para todos. Então eu acho que para as mulheres é um grande estalo, porque parece que esse assunto, ah, esse assunto não é para mim, ah, esse assunto de finanças, não, esse assunto ele é tão importante quanto você pensar o que você gosta ou o que você quer fazer da tua vida. esse assunto você tem que pensar todos os dias. E aí a gente fala várias coisas sobre planilha, sobre organização e tem algumas perguntas também que dão um choque, né, assim, se não fosse uma questão financeira, onde você estaria hoje? Você estaria fazendo o que você faz? Você estaria nessa relação, nessa situação? E ali é um momento também de clique e assim, poxa, então por que não pensar nisso? A gente tem que pensar, eu acho que a gente vive uma cultura muito do imediatismo e eu acho que a gente tem que trazer essa cultura mais de se apropriar mesmo pela questão financeira que a gente tem. É muito obscuro ainda para muitas mulheres esse tema, sabe? Educação financeira é primordial, né? Não só para mulheres, para homens, para crianças, adolescentes, idosos, é um problema crônico do Brasil, né? Infelizmente. É um problema crônico e que a gente tem uma tendência de se distanciar, né? Ah, não, não quero falar sobre isso, então assim, e é desde pequeno, né? Eu tenho um filho pequeno e aí assim, é engraçado que as crianças também trazem, né? Não mãe, porque o meu amiguinho, ele é muito rico, olha o brinquedo que ele ganhou e é assim, um brinquedo caríssimo, né? E aí explicar, filho, isso não é sinônimo de riqueza, né? Isso é sinônimo de como a gente usa e a gente tem que falar, ele tem seis anos, mas é a forma como a gente vai lidando, dando coisas caríssimas, né? Isso já faz parte de uma educação que a gente quer passar e eu acho que a gente tem que trazer esse assunto realmente, desde criança, desde sempre. Me perguntam, às vezes, quando eu estou falando com jovens, esse grupo que a gente tem das meninas mais novas, e aí sempre falam, ai Carol, qual a dica que você daria para você no início da sua carreira? Aquela pergunta meio que... Eu falo, gente, para jovens ou qualquer lugar que eu vou que é um público e me faz essa pergunta. economize, desde o seu primeiro salário, invista, poupe, pense nisso, porque é uma coisa que a gente jovem não pensa, né? A gente está ali vivendo uma vida mais, né, sem tantos boletos, sem tantas obrigações, né? Obviamente, nem todos os jovens, mas alguns, e a gente não pensa nisso. E isso, talvez, te dê uma liberdade futura para fazer tantas coisas, para tirar um sabático, para estudar fora, para viajar, para voltar, para sair de um trabalho, mudar, não, agora eu quero empreender. E a gente vive uma cultura muito do imediatismo com a educação financeira e não é nos dito isso. E a gente também vem de famílias que são muito de, né, de não falar com o filho, dá, 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 e não ensinar. Então, acho que para as mulheres eu sempre falo isso, né? Olha, poupe desde o seu primeiro salário, poupe, pense nisso, não queime reserva, entenda, faça conta, faça conta. Todo dia eu tenho que fazer conta, todo mês tem que fazer conta, né? E a gente não faz. Não faz. Confrontar também com a realidade às vezes é difícil, né, duro. Abrir a fatura do cartão, abrir a fatura, os boletos e tudo mais. Carolina, seguinte, a gente, você falou, né, orientações para as meninas, orientações para as pessoas que já tem um pouco mais de idade, já estão numa transição de carreira até. Eu queria pegar um pouco, né, dessa educação financeira, dessa possibilidade de você conversar muito com essas pessoas, com essas mulheres e olhar um pouco para esse viés, né, essa abertura que vocês têm no mercado financeiro. Como é que está hoje essa relação, né, que você falou, um mercado de trabalho dentro do mercado financeiro, né, como que está as empresas, como estão as empresas nesse momento diante dessa pauta, como que está também a chegada dessas pessoas, dessas mulheres no mercado financeiro, visto, lembrando que a gente falou no primeiro bloco lá, a questão da ambição. Quem trabalha no mercado geralmente já tem um perfil um pouco mais ambicioso porque sabe o que espera, sabe, o que pode conquistar nesse ambiente. Isso também é uma realidade desse perfil que você conversa? Olha, eu acho que o mercado financeiro, ele é um mercado tão amplo que te permite tantas possibilidades e eu acho que muitas vezes a gente também fica fixo que só tem algumas opções, algumas carreiras para seguir, né, então eu também sempre tento aqui na Fim4Chin, tudo que eu faço, tentar trazer muitas possibilidades. Eu ainda acho que ele é um mercado que exclui muita gente, né, ele é um mercado que por si só, ele já tem uma linguagem mais complexa, ele requer, assim, um nível de capacitação dependendo do que você for fazer e se a gente for falar sobre inclusão, ele deixa, sim, muita gente fora da mesa. A gente hoje, através da Fim4Chin, que trabalha com as empresas, a gente ainda escuta muito, Felipe, ah, não, não vou contratar, eu preciso de gente com currículo assim, 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 assim. O mercado, ele tem uma exigência daquele profissional e você desenvolver um olhar de inclusão muitas vezes, né, você tem que estar aberto a trazer pessoas, a capacitar, a dar oportunidade, a investir. Então eu vejo o mercado hoje com um olhar, assim, preconceituoso em relação a isso e pouco aberto a olhar, porque eu acho que existem pessoas muito boas e você, quando você determina que tem que ter esse currículo, essa faculdade, esse curso, você acaba excluindo muita gente, você não dá oportunidade e tem muita gente boa. Eu acho que a palavra principal, eu tenho falado muito isso, é oportunidade. A gente precisa entender que a gente precisa dar oportunidade, que a gente também precisa ampliar a nossa visão, porque às vezes eu vejo o mercado muito limitado ainda querendo seguir padrões e contratar as mesmas pessoas com os mesmos pensamentos, que estudou no mesmo lugar, que veio do mesmo lugar, porque é uma coisa que você tem ali como uma repetição e ainda tem até explicação comportamental para isso, porque você trazer o diferente também, você tem medo de ser questionado, de mudar, sair ali do status quo e tal. Então eu acho que a gente precisa pensar em oportunidade, como eu dou oportunidade para as pessoas e também saio daquele padrão ali para trazer. Então te respondendo, eu acho que é um mercado que exclui muito, eu acho que é um mercado ainda muito pouco diverso, eu acho que a gente tem um caminhar muito grande ainda e eu acho que a gente precisa investir em pessoas para a gente transformar isso. Se a gente ficar sentado na nossa cadeira esperando um currículo cair do céu, alguém aparecer, a diversidade, naquele perfil que a gente montou na nossa cabeça que a gente quer, a diversidade não vai acontecer. Eu acho que a gente tem que se movimentar, dar oportunidade e investir em pessoas que é um pouco o que a FEMFORTI vem fazendo, capacitação, treinamento, inclusão, conexão, como que a gente conecta pontos, oportunidades, certificação, para que essas pessoas de fato tenham uma oportunidade de conseguir se desenvolver e não só entrar no mercado, mas entrar, ganhar bem, ser promovido, conseguir bons empregos, conseguir de fato fazer parte daquilo e não simplesmente preencher ali uma cota para alguém mostrar numa foto que tem diversidade no seu quadro de funcionários. Você vê um futuro nesse caminho ou ainda está muito distante dessa realidade que você imagina? Hoje, eu acho que as empresas entendem que elas precisam colocar isso em pauta, mas eu vejo algo ainda muito na teoria. Está muito difícil da gente ver o pragmatismo, sabe? De ver os ponteiros se movendo de fato. então acho que isso eu vejo um distanciamento. Eu acho que existe um movimento de reguladores dizendo que isso é importante, pratique, explique, invista, Ambima, CVM, B3, todo mundo se posicionando, todo mundo falando, todo mundo colocando ali, então acho que as empresas elas vão caminhar para isso. Então acho que existe um movimento, mas eu ainda vejo muita dificuldade em ver os números de fato se movendo. Não sei se eu fui clara aqui no que eu falei. Foi, bastante clara. É difícil de ver a prática, né? A teoria está lá, as coisas estão sendo discutidas até mesmo, o campo das ideias está bastante movimentado, está fervilhando, mas o dia a dia ali acaba não sendo colocado em prática. Basicamente isso. Bom, o papo foi ótimo. Imagino que a gente ainda tem alguns assuntos, mas infelizmente o tempo está chegando no fim, Carolina. Agradeço muito sua participação. Deixa seu recado final aqui para o nosso telespectador, deixa seus contatos, como o pessoal te acha, como o pessoal acha a Fim4She, para entrar em contato, para bater papo, para tirar dúvida, enfim, para saber um pouco mais sobre vocês. Eu agradeço muito, espero voltar mais vezes, conta comigo também, foi muito boa a conversa. As pessoas nos encontram nas redes sociais, então é o arroba Fim4She que é F-I-N-4-S-H-E e o meu é Carolina Kavenaghi com G-H-I no final. Eu vou deixar o meu recado aqui com algo que eu genuinamente acredito, é que as empresas elas são feitas de pessoas e hoje eu acho que a gente vive um mundo, um momento que está muito complexo e muitas vezes eu acho que a gente deposita muito no outro, na empresa, obviamente que as empresas têm um papel crucial em fazer isso, liderança, mas eu acho que a gente tem oportunidades diárias da gente trazer essa pauta, da gente mudar talvez a vida, a carreira de pessoas que estão perto da gente, de incluir de fato, de trazer ideias, então eu queria muito trazer isso para as empresas, eu acho que a gente precisa de intencionalidade no que a gente faz, eu escutei isso de uma executiva também no mercado que eu admiro muito e ela falou falta a intencionalidade, você quer criar um programa aqui para quê? É para dar um check ali e mostrar ou porque você realmente tem a intenção de fazer uma transformação? Então nem que seja você trazer três pessoas, trazer quatro pessoas, mas tenha uma intencionalidade nas ações que você faz e pense que a gente tem um poder muito grande como ser humano de transformar, às vezes você fazer uma ligação, você falar, você ligar para alguém, conversar com uma pessoa, você tem um poder de transformar a vida daquela pessoa e dar uma oportunidade numa carreira. Então a gente não é atento também. Então acho que todo mundo tem esse potencial, eu quero deixar essa mensagem e também uma mensagem para que as mulheres falem sobre dinheiro, que elas pensem sobre isso diariamente, que elas não se sintam mal por desejarem ser ricas, que a gente fala muito sobre riqueza, que não pode ser uma coisa ruim, investir, falar sobre ambição, falar sobre riqueza e que a gente seja menos julgada e também julgadora de outras mulheres. É isso aí. Obrigado, Carolina, mais uma vez, sempre muito bom papo contigo, agradeço muito. Falei aqui com a Carolina Kavenag, cofundadora e CEO da Finforche. E claro, agradeço muito a audiência de vocês que estão aí nos assistindo, obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente no Papo de Dinheiro, que volta na próxima semana com mais papo aqui sobre educação financeira e finanças pessoais. Vou ficando por aqui, forte abraço para vocês, tchau, tchau.